Tomar ela comendo. Vai fazer mais lê, mais lê, mais lê, mais lê, mais lê. Deixa eu cair lá. O Deus está comendo também? Não, não. Olha aí. Mostra aí, Samuel pegando no pé. Olha, pegou. Pegou ele. Olha lá, vamos comendo. Cactando no pé. Playstation 5 Peguia! 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 Tem marca aqui em baixo, vocês comeram tudo Vocês comeram tudo, que Deus afia Vamos fazer tudo cocoduro Tome aqui